E aí, seus zoados, beleza? De hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Norte. Rapaziada, mano, seguinte, hoje eu quero falar pra vocês que eu peguei o Renato nofragla. É isso mesmo, mano, peguei o Renato nofragla. Mano, o que é eu pegar o Renato nofragla? Mano, o Renato tá tentando treinar futebol aqui, mano, na casa de Porto Rico, tá ligado? Lá na frente tem uma quadra e ele pegou minhas bolas, que eu falei que ia jogar bola, e ele foi escondido, mano, ele foi primeiro pra treinar com o Bruno, tá ligado? Eu quero ver essa presepada, ele não sabe nem que eu vou lá, o Gui falou que vai comigo. Eu vou, eu quero espiar ele, na verdade. Eu também, ó, ele tá lá na cola, tô vendo ele daqui, ó. Não, tô vendo as pernas assim, ó, daqui, ó. Mano, na moral, rapaziada, eu vou espiar o Renato treinando jogar bola, tá ligado? Sem ele me ver, mano, eu vou ficar bem de longe, eu quero ver se ele tá evoluindo ou se ele tá assim, ó. Mano, eu chamei todo mundo pra ver se tá presepado, por quê, véi? Ele tá fazendo isso aí, sabe por quê? O Jacob tá ajudando ele. Não, eu sei, mas você acha que ele vai conseguir, mano, tipo, melhorar o futebol? Ele é bom, bom. Fique sincero, Thiago! Mas ele, ele tá treinando. É, tá tentando, pelo menos. Tá travado, mas vai. É, se ele desastravar um pouquinho, soltar umas duas parafusas, umas duas arruelas. Até nós estamos enferrujados. É mesmo, mano. O Jacob morreu, o coração. Não, o bom é que ele foi treinando, imagina se ele não treinasse. Imagina você treinando um futebolzinho do lado do helicóptero, tem uma lanche. Eu vi, mano, tem helicóptero ali, rapaziada. Você tá maluco, velho, é muito doido. É mesmo. Caralho, esse edifício, cara. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo, é, aquele negócio lá que faz flexão, saudável, flexão. Olá, olá. Ué, senta pra descansar, ô. Ah, não, ele tá fazendo sobe e desce. Diz que eu tava testando ele. Vamos ali no canto? Vamos ali no canto? Rapaziada, a gente vai aqui no canto, peraí. Peraí, ó, não fica perto de nós aqui. É aqui. Nossa. Ele tá abaixadinho, vai. O que que tá fazendo, velho? Que não, não. Ah, manda uma lança lá, rapaziada. Ó lá. Tá fazendo... Ele tá fazendo exercício mesmo, cara. Tá fazendo exercício? Tá mesmo. Ele... Ele trouxe a bola. Trouxe. Tá fazendo abdominal, mano. Deixa eu fazer isso. É, mano, deixa eu fazer pra caramba. Pode ver que não faz dois certos. Desistir, que estranho. Eu quero pizza. Eu quero pizza. Eu quero lança. Vou te ver se não. Olha lá, irmão. Ele tá frio, ele tá frio, ele tá frio, ele tá frio, ele tá frio. Olha, rapaziada. Mano, eles estão treinando, velho. Renatinho tá se esforçando mesmo, ó. A bola tá ali, ó. É mesmo? Olha, Bruno, faz, ó. E o Renato com as pernas colhidas. Mano. Aí ele levantou. Mano, eu queria só vir. Eu queria tirar foto. Mano, eles pegaram a bola. O cara, mano, o cara. Foca lá, desgrama. Tá tocando a rede. Vamos ver se tá indo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pô, ele tá indo bem, mano. Tá desfocando desgrama, foca. Mano, ele tá treinando. Vamos ver se ele vai acertar gol. Cadê o gol? eu falei cara mas ele errou o gol mano na moral eles to tocando bem rapidinho e correndo ta ligado mano na moral se eles to pegando aqui agora o Renato já ta cansando mano na moral eu to bem aqui no cantinho não sei se estão vendo mano to bem no cantinho do murinho mano eu to puxando lá no zoom eles não to vendo a gente mano o Bruno ta dando umas dica pra eles ta ligado eu vou falar ó o Bruno não falou pra ele chutar o peito do pé ó chutar de dedão ao peito do pé mano aonde? pra não esmai eu quero ver se você vai chutar isso eu to aqui pra escala espiando os fez o Bruno não chuta com o peito do pé não chuta de dedão e você faz abdominal e toca a bola e corre pra lá e ta o que você ta fazendo ai? mano na moral eu quero espiar você aqui não a gente só tava brincando ta treinando não ai chega uma hora você tava fazendo exercício você tava fazendo exercício? é você correu dali até a escada o Renato é assim com o dedão pra chutar ele é com o dedão e tal o Renato ele vai ver assim ó o Rê na moral eu fiquei feliz que você ta treinando com a chuteira que eu te dei mano é mano mas não to treinando não Léo ta eu vi é que vai ter um jogo aqui em Porto Reino né sim vai só to treinando um golzinho só isso sei deixa eu entrar ai rapaziada aqui é o seguinte vou fazer um campeonato lá no povo da casa tá ligado? e o Renato ta treinando mano gostei de ver é ah não um pouquinho mais pra frente não chuta bonitinho ah to tentando você tem que direcionar assim direcionar tá dá de dedão dedão é gol não serve Ê Gui você ta chutando barra da bola é chuta colocadinha assim ó é mais ou menos assim chuta colocadinha chuta colocadinha o Rê mas foi muito engraçado é porque agora você não vai fazer o que você tava fazendo antes que era treinar vai treinar vai treinar não sei o que é chute foi cusão agora hein mano cê foi cusão foi na linha agora ô rei agora não pera ai não chuta não agora eu entendi porque você veio treinar sozinho não chamou nem nossa mano o Gui fica chutando a bola o Thiago ai morreu ai vai vai Duvido, duvido. Mano, agora é pra calar a boca de todo mundo, cara. Ué, futebol não é sexta não, basquete. Ô, 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 Rê, sabe o que eu acho que eu tenho que fazer? Você tem que... Não, 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 agora. Você tem que ter mais molejo. É sério, eu tô gostando que você veio treinar. É, você tem que ter mais molejo aqui no jogo da perna e da cintura. De soltar uns dois parafusos no joelho. Mas eu já joguei bola. Pra na hora que... Não se misture com essa sentalha, neném. Mano, eu tenho medo pra treinar, mano. Eu vi, mano. Ah, mano, os caras, os caras vão lá. Vamos jogar um pouquinho? Eu quero jogar com vocês, mano. Eu vi que você veio treinar. Eu queria vir com você também. Bate. Ah, não consigo tocar, mano. Eu tô vendo. Ô, velho. Manda, Brunão. O vídeo que eu joguei bola, velho. Velho, eu pareço uma lespa com o menino, velho. Não, eu quero correr daquele jeito. Mano, eu me vendo correndo, e eu... Nossa, você vai se talar. Aí eu vou ver no viduréu, senhor. Toma, toma, toma. Você tem problema? Mano, é porque eu gravei um vídeo aqui, nessa quadra, de um de mim, tá ligado? E o Renato era aquela pessoa que ficava assim, toca pra mim, toca pra mim. Ô, 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 toca pra mim. Só que eu tive a dele correr, tipo, desengonçadinho. Tô gostando de ver, mano. Tô gostando de ver. O Thiago é tipo aquele jogador, cara. Vem de chinelo, pro treino, mão no bolso. Eu sou o olheiro. Sou o empresário. O Bruno, o Gui é aquelas crianças que pai paga e não joga bem. Vai treinar. Mas manda a bola minha, deixa eu jogar um pouquinho. Segura aí, Titi. Isso aí é o que eu fiz na primeira aula de cedo, ó. Hã? Ó. 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 Vai. Vai. Vai, Ren. Mas eu passei na bola. Falei, você, ó. Pra lá você bater, a bola rogava, ó. Sim, meu Deus do céu. Falei, bota, né? Falei, bota, rogava. É aqui. Ó. Mano, é de gol, tá ligado? Fica dominar e tocar. Você matou o mundo. Minou a união. Vai, Gui. Ah, eu quero jogar também. Claro, eu filme e jogo. Ó, Alec, filme acerto, cara. Tá maluco? Nossa, Gui. Nossa, não, Gui, você é... Existe uma apareção chamado Banco. Senta lá, por favor, o vendedor lá. Talvez. Caralho, miado. Vai, por cima. Uou. Tchau. Ó. Nossa, moleque, de cabeça. De cabeça. Não, Gui, é Banco? Não, sei jogar, tá? Eu vou de bala. Eu e o Bruno, Alberto, consegui. Bora. Bora. Vai, vai começar não, viu? Vamos ajeitar o gol ali. É, mas é gol. O gol de vocês é lá. Eee, chegou. Ó, eu sei da regra disso aí, viu? Só pode fazer gol dentro da área. Sim, ela tá colocando gol aqui que tava sem gol? É, ó. A área que eu digo é aqui, viu? Dentro dessa linha aqui, ó. Essa aqui, ó. A área. A redondinha aqui? É de basquete, José, velho. Cala sua boca. Vamos dar? Léo, é campo ou bola? Hã? Campo ou bola? Bola. Bola, tu vai? Joaquim. Pô? Léo, vamos. Quer bola? Vou. Boa, boa, boa. Aqui o campo, cê quer? Aqui o campo, cê quer? Aqui o campo, cê quer? Deixa eu começar. Você pode fazer a colinária, hein? Vai, Léo. Léo, isso aqui vai. Léo, papai, arreio. Oh, oh, oh. Ei, ei, mano. Ah, que forte, mano. Errou esse chute, mano. Espaço aí, Gui. Aqui, mais espaço. Nossa. Vixe, é alto, cê desfugenta, não. Bora. Bora. vai rio, segue o Léo, segue o Léo nossa saiu, saiu vai rio, vai rio A gaz形a uçor to rengl heiihihihihihiel ai que toque ne�리 o chefe vc viram ai mano nãoohva senhora foi bonito noho nossa Nossa, jogou a bola sozinho. Olha, você tá jogando sozinho, mano. É o Léo contra o Renato. Vai, Renato! Saiu! Vai, Renato! Quebra ele! Moleque! Olha, você tá jogando sozinho também, né? Vamos? Tá levando um gol! Certeira eu entrar pro seu time aí, Léo. Vem, vem, vem! Nossa, já foi! Pô, pegou a bola, moleque! Vamos, neguinho! Nossa! Ele foi escanteio. Não é? Cansa, né, neguinho? Ah, eu também não... Vai, Léo! Ele já passou, né? Número quatro! Número quatro! Número quatro! Vai, Léo! Vai, Léo! Vem, vem! Isso! Vem! Tá bom! Boa! Boa, boa! Vamos lá! 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 Morre! Vai! Isso! Só vale, só vale! Oh-oh! Pelo aumento, vai! Ele é seu, ele é seu! Vai, jogador número 7, bora! Boa, Thiago! Pagaçu! Corre! 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 Fica sem ar! Você ia saltar? Tá todo mundo igual! Melhorou! Melhorou! Tá no toque do futebol Então tá bom, foi bom! Ah, foi doque, mano! Ganhou, ele morreu! Quer jogar mais? Mais uma! Quero mais uma? Agora o Thiago veio pro meu time Boa! Nossa! Boa, tá! – Aita! – Aita! Eu tava da igreja! Tinha! 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 Tinha no meio do campo! Tinha! Tinha! A gente não tem nada! Boa! Boa, tem! Vai, vai, vai 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 Boa! Boa Boa! Boa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a bola não passou, é ruim. Nossa, é ruim demais, mano. Mas tá top! Eu estou treinando uma besta enjaulada, uma máquina de fazer gols. Tô vendo, né? Empresa do cinema. Melhorou, Rê? Seu treino? Dá uma corridinha? Mano, um dia eu quero, mano. É... Deixa eu fazer, Thiago. Mano, um dia eu quero fazer um campeonato, todo mundo jogando bem. E aí, como que você tá? Mano, traz um respirador pro campeonato. Na moral? Rêzinho, na moral, você jogou bem pra caramba. Só que você tá... Tem ambulância aqui em Porto Rico. Só que você tá meio que sem fôlego. Vai correr também, então, um pouco? Meio? Mas você tá mais, hein? Mas foi da hora, foi parte do treino. Jogou uma bolinha, você correu, tocou bem. Ele espiou o nosso treino, né? Eu lembro que faz isso aí, mano. Ah, não, eu tô vendo o que você tá fazendo. Tá treinando bem, mano? Tá vendo o secreto. Tá honrando a chuteira. Só que meu time, ó... Olha lá. Tá vendo, né? Foi difícil jogar. Pelo amor que Deus. Pariu. Misericórdia. Rapaziada. Espionei, mano. O treino do Renato, tá ligado? E velho, ele até que jogou bem. É, mal mesmo. Só vim espionar seu treino pra ver se tava da hora. Mas eu tô treinando, né, velho? Eu vi, eu tô treinando. Eu vi, mano. Agora o Gui, pelo amor de Deus. Gui, você quis treinar junto com o Gui. Não tô ruim. É que eu não sei passar passe, mano. Não dei, tipo... Você falou chuta. Eu chutei de um canto, você foi pro outro. Não sei. É, eu falei na mesma. Tipo, você tá do mesmo lado. Aí eu tava aqui e ia acontecer igual o Bruno tava fazendo. Ele tava pegando todas as bolas cruzadas do Thiago. Aí eu abri, mano. Eu corria lá na ponta. E falava mesmo. Eu já tava com medo de jogar tudo, mano. E você já tava bem... Era um de tensas ali. Hã? É, eu fui derrubado. É, foi falta. Ganhamos um gol. Não, tá bom. É assim mesmo. Mano, todo mundo cansado? Eu vou tirar esse vídeo por aqui, mano. Espionei o Renato. Ele tá se envolvendo no futebol. Vai ter mais vídeos de futebol por aí. Então é isso. Se você gosta de vídeo de futebol, deixa muito seu like. Se inscreva no canal. Vou treinar também, né, mano? Treinar você? Demorou, mano? Aham. Deu uma meia luna. Você é bonito, hein, mano? Deu uma caninha bonita. É. Ah, mas não completou? A bola foi parar lá no gol. É. Mano. Então é isso. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreva no canal. Valeu. Falou. Fui.